Finalmente, 2023 tá chegando ao fim, eu não podia deixar de fora aqui do canal uma listinha de melhores e piores filmes de terror de 2023. Eu assisti mais ou menos 51 filmes de terror esse ano, que inclui também alguns de suspense, e também eu não incluí outro de suspense. É uma lista um pouco complicada que eu fiz baseada nas ideias que eu tenho sobre filmes de terror e suspense que se enquadram dentro dessa lista. Difícil de explicar agora, mas de um modo geral, coloquei os meus filmes favoritos nessa lista, e lá pro final da lista eu coloquei os meus filmes menos favoritos, que são os piores. Enquanto o começo da lista é o dos melhores. E nesse vídeo de hoje eu vou juntar essas duas coisas, os melhores e os piores, intercalando aí eles, e vou arranquear aí os 20 filmes que foram legais esse ano e os que não foram. E vou tentar ser curto e grosso também pro vídeo não ficar muito longo. E sem pestanejar aqui, eu já vou começar com o décimo lugar dos melhores e o décimo lugar dos piores. E um dos melhores eu vou colocar The Blackman, um filme que conta a história de um grupo de negros que vai pra uma casa afastada, e eles acabam meio que entrando num joguinho psicótico de uma pessoa ali que eles desconhecem, mas que tá entre eles, e eles tem que descobrir quem é essa pessoa que tá fazendo esse joguinho meio que mortal com todos eles. O filme é uma grande crítica à cultura negra dentro desses filmes de terror, e como essa cultura negra às vezes é colocada de forma estereotipada. Então é muito bem trabalhado. O filme é hilário, porque ele é um terror comédia. Mas o terror funciona bem à medida que a comédia também funciona. As coisas aqui têm uma sinergia muito legal. O elenco é carismático, as cenas de perseguição são gostosas de terem assistido, porque também são engraçadas. E pra mim, foi um grande acerto The Blackman, e se vocês não assistiram, assistam, porque vai valer sua atenção. Já no décimo lugar de piores filmes, eu vou colocar Sobrenatural, Porta Vermelha. Olha, gente, eu já achava que Sobrenatural deveria ter parado ali no terceiro filme que contou a história ali de origem da Elise, ou nem tão de origem, mas vocês entenderam. Até porque o quarto fez isso, né? Mas a franquia Sobrenatural foi decaindo à medida que os filmes foram avançando. Já fiz um recado sobre todos os filmes dessa franquia. Nesse vídeo que tá aqui, já falei também o que eu achei sobre o Sink e outro vídeo. Só que no final das contas, eu achei a história desse quinto filme tão bobinha. É aquele filme que foi feito só pra monetizar. Não é um filme que tem gás pra uma história nova, pra trazer o Demônio Vermelho de volta. Não. O filme só serve pra mostrar o Dalton na faculdade, indo lá pro além, e tentando meio que se libertar do que tá perseguindo ele, que no caso o Demônio Vermelho tá tentando se soltar, e ficar nesse vai e volta do além. E aí a gente tem uma jornada de pai e filho novamente, onde o pai tenta salvar o filho, porque o filho tá sendo possuído. Ai, gente. E aí eles usaram a Elise de uma maneira tão ruim aqui no filme, colocando ela num videozinho só pra usar nas matérias promocionais, porque ela quase nem aparece. Achei um desgosto esse filme. Quem gostou, sinto muito por você, mas brincadeira. Mas, sei lá, não curti. Agora passamos pro nono lugar dos melhores, que vai ficar pra Ninguém Vai Te Salvar do Star Plus. Esse filme conseguiu reinventar o que eu imaginava de um filme de Alien, principalmente porque é um filme que quase não tem diálogos. Esse já foi um dos pontos mais positivos, porque a trama é toda desenrolada com a personagem fugindo, com a personagem se escondendo, e as feições dela contam mais da história do que em si diálogos. Eu gostei muito da forma com que o filme se comunica com o público, sem usar palavras. E a performance da Caitlin Dever no filme foi uma das melhores desse ano. Poderia até fazer uma lista de melhores performances, ela entraria ali. E assim, é um filme de Alien que conseguiu atingir o objetivo, teve monstros muito bem construídos, curti bastante com ele. Tem o vídeo falando só sobre ele aí, se você depois quiser assistir. E em nono lugar dos piores, eu vou colocar Wennie Volart. Um filme que, assim, não é tão ruim pra estar ali próximo aos primeiros lugares, que é os piores mesmo, mas ele também não é tão bom pra estar na lista de melhores. Eu achei que as pessoas estavam muito, assim, exaltadas, falando que esse era um dos melhores filmes do ano, porque tem nada de melhor aqui. Se fosse um filme americano, com essa mesma história apresentada aqui, nossa, o que o povo ia reclamar? Ia estar zero no Rotten. Mas não, é porque é um filme de outro país. Não, cultura. Ah, não, por que isso? Por que aquilo? Isso é arte. Ai, especial de intelectuais às vezes me incomoda. Mas Wennie Volart é um filme que tenta ser mega inteligente, mas os personagens são burros dos burros. Nem gosto de falar desse filme, me traz más lembranças, porque foi torturante assistir ele. E assim, ele tem uma ideia legal, um conceito legal, mas ele é todo desenrolado de uma maneira exagerada, onde ele tenta só te chocar, e não tem uma história em si por trás daquilo que a gente tá vendo. Na verdade, história até tem, mas o desenrolar é horrível, e vai ficar nessa posição. Já falei sobre ele em outro vídeo aqui, unitário. Assista depois, se você quiser saber um pouco mais da minha opinião. Mas não gostei. E agora, em oitavo lugar dos melhores, eu vou colocar Feriado Sangrento, que foi uma grata surpresa. Eu jurava que esse filme poderia ser ruim, porque a Sony, às vezes, lança umas bombas, principalmente no fim de ano, então eu fiquei, meu Deus, tem tudo pra ser ruim isso. Mesmo que eu confiasse muito no Eli Roth, que é o diretor. Eu até entrevistei ele nesse vídeo, se vocês não viram, e já também falei sobre as mortes nesse outro vídeo. Tá bem legal, se vocês não viram esses vídeos. Mas o filme, basicamente, segue um assassino mascarado, né, que é um filme slasher, perseguindo jovens ali numa cidadezinha, durante o feriado de Ação de Graças. E a gente vai ter uma reviravolta no final, que é um pouquinho boba, mas de um modo geral, cenas de morte são bem feitas. A criatividade pra construir todas essas cenas foi a cerejinha do bolo. E também tem um gore muito bom de qualidade, então, entrou na minha lista de melhores. Agora, em oitavo lugar da lista de piores, eu vou colocar O Exorcista Devoto. Que, por mais que tenha sido ruim, teve filme pior esse ano. Sim, teve filme pior esse ano. É, eu acho que assim, O Exorcista Devoto, ele falha muito, porque ele tenta pegar o legado de O Exorcista e trazer aqui de volta. A gente vai ver duas garotinhas possuídas depois de voltar ali da floresta. O pai de uma delas, né, acaba meio que falando, opa, tem algo de errado. E aí, ele se junta aos pais da outra garota e todos vão tentar fazer exorcismo, o que acontece só no último ato do filme. E esse é um dos pontos que eu mais critiquei aqui, tanto que eu já fiz um vídeo falando sobre o filme. Mas, o filme é O Exorcista e o exorcismo quase não acontece. Quando acontece, é uma coisa muito tosca e muito mal montada. Então, realmente, é um filme muito problemático. Trouxeram a personagem legado do primeiro filme pra ficar cega aqui. Já contei o spoiler pra quem não assistiu. Mas, enfim, você que demorou pra assistir. Porém, não curtiu o que eu vi aqui. Achei, tipo, um desrespeito com a franquia O Exorcista. Não que as outras sequências sejam boas, mas foi um desrespeito com o original. Isso. Poderia ser um filme legal, mas não foi. Só que tem filme pior, como eu disse. Pior que O Exorcista é complicado, mas... E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, não se inscreveu no canal, e se você também não deixou um comentário sobre a sua listinha aí de melhores e piores do ano, já vai deixando. Eu vou querer ler todos os comentários. Quero listinha de vocês, então, tratem de colocar a listinha de melhores e piores do ano de terror, que eu vou estar lá lendo cada uma delas. E se você vier até esse ponto, pra saber que você está assistindo a lista sem pular, coloca uma faquinha nos comentários. Tô de olho a quem tá assistindo. Tá, agora em sétimo lugar dessa lista de melhores, eu vou colocar Jogos Mortais 10. Por essa, nem eu esperava, porque eu não era um fã da franquia Jogos Mortais. Tanto que eu não assisti todos os filmes da franquia. Eu assisti do 1 ao 3, assistia ali o Dig Só, mas eu não assisti todos. Aliás, eu preciso parar e assistir todos. Eu até tava fazendo os videozinhos, né, enquanto assistia, fiz do 1 e do 2. E fiz vários do décimo filme, porque eu realmente gostei do que eu vi. Um gordo de qualidade, gente, o décimo filme. Não imaginava que a gente veria ali o Dig Só retornando aqui nesse décimo filme ao lado da Amanda. E ele daria meio que uma passada de perna naqueles médicos farsantes que deram a passada de perna nele. Falaram que ia curar ali o problema que ele tinha, né, o câncer. Só que não curaram, roubaram ele. E assim, mexeram com a pessoa errada e se ferraram. No final das contas, a gente tem mortes muito bem pensadas. Aquela da perna Jesus Maria José. Eu tenho pesadelos com ela até agora. Aquela do cérebro também. É muito maluca. É muito, assim, bizarra de ser pensada. Amanda que deve ter feito. Na verdade, a da perna deve ter sido da Amanda. Enfim, eu tenho um vídeo só falando sobre as mortes desse filme. Mas eu achei muito criativo. Eu gosto de filmes que tenham um gore interessante. De que tenham uma história interessante por trás do gore. Não só realmente, ah, sangue, sangue, sangue. Igual Terry Fear, que é ridículo. Aqueles têm uma história legal e eles souberam usar os personagens de uma maneira boa. Agora, o sétimo lugar da lista de piores vai ficar pra Bolta e Medo. Que assim, eu poderia colocar ele lá nos primeiros. Mas eu dormi. Eu não sei o que aconteceu no meio do filme. Pra eu ter um parâmetro, se eu colocaria ele lá em primeiro. Eu sei que o filme é muito longo. Eu não coloco ele um pouquinho mais pra frente nessa lista, né? Tipo, de piores dos piores. Porque a estética dele é linda. Joaquim Phoenix atua muito bem. A história do filme é interessante sobre Mom and Shoes. Eu gosto disso. Até falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo. Sobre o filme. Mas acaba que no final das contas é um filme que peca muito na duração. É um filme que deixaram na mão do Ari Aster. E a própria produtora Kate 24 não podou ele. Às vezes a produtora precisa dar uma podada no diretor. Coisa que eu percebi aqui no filme que não teve. Ele teve a total liberdade de fazer o que ele queria. E saiu que saiu. Que foi um filme tedioso de ser assistido. Ele é um filme legal. Se tivesse menos horas seria muito melhor. Aposto que talvez estaria até na minha lista de melhores. Mas pela duração que me deixou com sono. Pelo ritmo lento. Pelos diálogos meio idiotas do Bob. Gente, meu Deus. Me dava raiva olhar pra cara dele. E também aqueles pensamentos. Aquele pinto gigante. Tinha tanta coisa estranha nesse filme. Mas ele entrou na minha lista de piores porque eu dormi. E assim, não é um bom sinal. Agora o sexto lugar da minha lista de melhores ficou pra si. Que foi aquela grata surpresa. Vamos ser sinceros. Podemia tava acabando. A gente tava finalmente livre daquela praga daquelas máscaras. E Siki chegou pra fazer assim. Uma crítica social intensa sobre furar a quarentena. Coisa que acontecia muito com algumas pessoas lá na pandemia. E Siki veio pra fazer um slasher sobre furar a quarentena. E como isso pode ser mortal. Achei o filme por um lado hilário. Achei as cenas de perseguição maravilhosas. Kevin Williamson. Eu te amo, mano. Você nunca erra. E acabou que o Kevin fez o feijão com arroz delicioso. Soube trazer um slasher de qualidade. Com cenas boas e memoráveis. Eu lembro da cena do Palette ali. Na água até hoje. De tão agonizante que foi. E a gente acompanha aqui nesse filme basicamente duas jovens numa casa sendo perseguidas por um assassino mascarado. E elas tem que identificar quem é. Tentar se salvar. Acontecem poucas mortes aqui no filme. Mas as mortes que acontecem são muito bem feitas. E é isso. Assistam sim que se não assistiram. E agora em sexto lugar na de piores eu vou colocar O Exorcista do Papa. Ai, que filme horrendo. Foi um É pavê ou paco mesmo? Eu nunca achei que veriam o filme do tio do pavê. Mas eu vi. E ele era um exorcista contratado pelo Vaticano pra fazer exorcismos. Assim, o filme tem seus pontos positivos. muito legais. Mas ele peca muito por colocar o Russell Crowe como o tio do pavê. Que na hora de exorcizar alguém fazia Ha ha, senhor demônio! Vai tirar com a minha cara! Ha ha! Gente, não. Não tanquei. Que filme bosta. Eu até tentei fazer não, tipo Acontece, né? Eu vou gostar do final. Vai ser interessante. Vai ser só um filme. Ai a Sony vai lá e faz o que? Fala que vai fazer um segundo filme. Ai eu falei Não, jogaram a última pá de terra. É impossível que o povo tenha gostado disso. E ainda me falaram que é baseado num padre real. Ah tá, que o padre fez um exorcismo daquele ali. Ai, mas tem gente que acredita em cada coisa. Eu não vou desacreditar as pessoas. Mas eu não acredito. E acho que eu mesmo seria o demônio sendo exorcizado do corpo só de ouvir a piadinha do tio do pavê. Eu não ia aguentar. Eu ia falar Beijo amor. Vou pôr outro corpo aqui longe de você seu véio doido. E eu ia embora. Eu nem quero ver a sequência desse filme. Eu passo longe. E agora que a gente chegou no meio da lista eu vou colocar umas menções honrosas aqui rapidamente que são filmes médios que não são ruins e não são maravilhosos. Vamos começar com o Megan. tem dancinha tem uma vibe family friendly então dá pra assistir com aquele primo de 14 anos que ainda tá começando no terror apresentar o terror pra ele. Megan é um filme que atinge seu objetivo e merece estar aqui nessa lista porque ele foi o início de ano pra gente ali. Todo mundo se divertiu com a Megan quem não se divertiu precisa rever o conceito sobre terror levinho como Megan e é isso. Já Renfield também merece estar aqui porque me fez dar risada. Nicolas Cage Nicolas Holt gente que dupla gostosa. O filme tinha mais potencial pra ser explorado? Tinha. Eu confesso isso. Mas eu já falei no meu vídeo eu acho que o filme conseguiu ser aquele entretenimento gostoso. No cinema nem tanto é um filme mais pra assistir em casa mas não é perda de tempo curtiu que eu vi o Renfield. Assim como eu também curti Batem a Porta que é um filminho sobre o fim do mundo amo esse estilo de filme M. Night Shyamalan conseguiu tornar os personagens desse filme relacionáveis você se importa com o que você tá vendo ao mesmo tempo que você quer entender o que tá rolando. É um filme que obviamente divide opiniões mas eu senti que ele teve um certo otimismo diferente até mesmo do livro que é super pessimista o final é triste do livro já falei um pouco mais sobre o filme nesse vídeo. E agora pra finalizar os filmes medianos vou por A Freira 2 que eu não achei ruim tenebroso principalmente porque tem filmes piores mas eu acho que também ele não é bom ele falha às vezes persiste em erros do primeiro filme mas eu gosto de ver a Thaísa Farmiga interpretando a Herma Irene correndo ali da freira do Alarco fazendo algumas vítimas e sendo um pouco mais brutal do que no filme anterior conseguiu fazer o feijãozinho com arroz ali me diverti um pouquinho assistindo revi no HBO Max e confesso que achei aquele filme divertidinho melhor do que o primeiro ele tá no divertidinho não é aquele filme horrível e também não é aquele filme bom tá aqui no meio agora vamos pro polêmico top 5 tanto de melhores quanto de piores começando pelos melhores com A Morte do Demônio e A Ascensão dividiu opiniões dividiu teve gente que gostou teve gente que não gostou tanto mas eu ainda sinto que num consenso geral ele foi mais positivo do que negativo eu particularmente adorei o filme me diverti horrores e assisti também me diverti demais sinto que a vibe de mamãe possuída tentando ter os seus filhos junto com ela ali no inferno é uma coisa fofa gente o filme parte no dia das mães junto com a sua mãe o filme super cutie cutie aquele filminho oh meu Deus que coisa mais linda uma mãe que vai atrás dos seus filhos até a morte é isso gente é isso esse é o espírito sabe o filme tem boas cenas de agora cenas essas que eu queria até que fosse um pouco mais pesadas mas eu gostei da forma com que eles construíram ele sabe conectar bem o começo com o final então é um filme muito cíclico na minha visão conseguiu entregar muito do prometido até gostaria de uma sequência conectando talvez a trilogia original com esse já falei um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui com spoilers mas a morte do demônio ascensor de modo geral conseguiu ser aquele filme que também iniciou o ano com o pé direito pro terror eu esperava que ele fosse um pouco ruim não vou mentir pra vocês mas ele me surpreendeu positivamente e eu curti toda a vibe que eu vi ali óbvio o final é exageradíssimo todos sabemos disso mas a gente tava vendo o filme de a morte do demônio vocês esperavam o que? o final pé no chão? não eu esperava já o final exagerado e eu realmente tive isso agora em quinto lugar na lista de piores Cemitério Maldito a Origem meu Deus eu não sei nem o que falar eu simplesmente não sei o que falar foi um dos filmes mais horrendos que eu vi esse ano olha eu tentei gostar desse daqui eu tentei eu tentei realmente assim eu já não esperava muito dele é aquele filme que eu já dei play sabendo que seria ruim mas eu ainda assim assisti de coração aberto que eu falei às vezes as pessoas exageram mas não exageraram é ruim demais o filme vai contar a história de origem do Cemitério Maldito do Stephen King obviamente só que assim a história é muito mal contada tenta se escorar no que a gente já sabe do cemitério e não acrescenta mais nada de novo os personagens são antipáticos você não liga pra nenhum deles quando você chega no final parece que você tá no começo porque o filme também não tem um desenvolvimento tão legal então às vezes você até dá umas piscadas quando você tá assistindo porque é muito chato não tem terror o terror é quase inexistente você tá cagando pro carinha que foi possuído ali e assim de um modo geral é aquele filme que tentou fazer uma coisinha pra comercializar no IP né que é o do Cemitério Maldito mas errou feio nem as cenas com sangue são legais não não consegui fazer nada de bom nesse filme já falei um pouco mais sobre ele nesse vídeo e é desgostoso de assistir agora em quarto lugar de melhores 16 facadas uau 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 eu adorei esse filme gente tem isoação aqui com vocês eu fiquei impressionado porque vindo da Bloom House a gente já espera o pior somente agora que eles estão numa onda aí de só filme ruim atrás de filme ruim mas eu ainda gosto deles mas vindo da Bloom House eu já fiquei humm aí eu falei filme com viajamento no tempo com um slasher com serial killer quem vai ser quem não vai ser fiquei teorizando quando eu recebi o filme pra assistir eu assisti e fiquei de boca aberta que eu falei é um filme que tem uma identidade visual legal um filme que tem protagonistas carismáticos um filme que tem um elenco que consegue entregar muito do prometido um filme ambientado ali nos anos 80 que traz toda aquela vibe gostosa e também cheio de referências a filmes slashes atuais e dos anos 2000 então ver que a Ana Sheeper correndo atrás de descobrir quem é o assassino que matou as amigas da mãe dela e também a mãe dela é maravilhoso quem poderia dizer que eu choraria no final de um filme slasher a prime vídeo ninguém eu mesmo não diria mas caiu uma lagrimazinha ali no final sim então acabou que curti a farofada que eu vi aqui uma farofada de qualidade aposto que vocês também curtiram né eu não encontrei uma pessoa até agora que não gostou de 16 facadas depois até vejo meu vídeo sobre o filme que tá muito legal agora em terceiro lugar dos piores eu vou colocar toque 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 ecos do mal e esse daqui eu coloquei nessa posição porque eu esperava muito desse filme ele tem um elenco ótimo o trailer conseguiu me cativar demais eu fiquei esperando algo que eu falasse nossa Edgar Allan Poe sabe tipo baita história que eles tem na novela eles vão adaptar de uma maneira legal mas nossa o filme começou bem foi decaindo muito rápido até chegar naquele final desastroso que foi terrível e nesse filme tem todo um rolê de um garotinho ouvindo barulhos na sua parede e quando ele descobre o que tem ali atrás ele começa a se questionar se os pais estão ou não estão mentindo pra ele e aí essa coisa que tá atrás da parede tá ligada ao passado desse garotinho e da família é uma loucura completa loucura essa que poderia ser muito bem abordada mas não tem explicação de nada se chegar no final você não tá entendendo absolutamente nada que tá rolando e umas mortes gratuitas que também não te leva a lugar nenhum e no final das contas a única coisa que se salva aqui nesse filme é a performance do Anthony Starr e também a estética dele que é uma estética legal mas o design do monstro também é totalmente horrível fiquei decepcionada agora em terceiro lugar de melhores eu vou colocar Desaparecida que filmaço gente se você não assistiu Desaparecida corre no HBO Max vai valer muito a sua atenção na trama a gente acompanha uma garota que percebe que sua mãe desapareceu depois de uma viagem misteriosa e ela tenta localizar a mãe dela daí ela vai mexendo no Google I'll find my iPhone da mãe dela ela vai ali procurar a mãe dela por câmeras de onde a mãe dela foi que ela foi viajar internacionalmente ela contrata uma pessoa pra tentar ir atrás da mãe dela descobrir onde a mãe dela tá e esse filme é naquele estilo screen life onde você só vê a tela do computador e a câmera né filmando a cara da pessoa pela tela do computador maravilhoso o mistério desse filme é gostoso o desenrolar da trama consegue cozinhar o suspense muito bem o twist no final também é algo que me surpreendeu e é difícil me surpreender assiste esse filme no cinema digo pra vocês que vale muito a pena você dar a play agora lá no HBO Max porque é um filme surpreendente é um suspense gostoso e é um terror também diretamente porque imagina sua mãe desaparecer tem mais terror do que isso? eu acho que não agora em terceiro lugar de piores filmes do ano eu vou colocar Ancine é olhar alheio aqui no Brasil que é um filme da Blumhouse aquele filme feito pra TV que são filmes de Skype sabe que eles pegam o roteiro do lixo e produzem esse daqui é basicamente isso na trama nós vemos uma garota que acaba sendo sequestrada pelo namorado abusivo ela usa óculos daí ele acaba quebrando óculos dela ou ela acaba quebrando uma coisa assim e ela parte pra floresta com o celular ela liga pra uma atendente de posto tipo pra conversar pra ela ser salva e essa atendente de posto é uma mulher extremamente burra burra demais ai como eu fiquei com raiva dessa mulher ela era uma mulher que errava tudo que ficava com medo de tudo tem uma cena tão vergonha ali nesse filme que eu fiquei pensando como que alguém se sujeita a fazer algo assim até agora eu não sei qual que era o sentido desse filme porque a história começa idiota e termina de uma maneira pior ainda tem umas cenas que eu não consigo descrever pra vocês se vocês assistirem vocês vão entender mas eu achei esse filme tenebroso é um roteiro que parecia que foi pego do lixo quem escreveu isso precisa urgentemente parar de ser roteirista tem que sei lá trabalhar no mcdonald's porque não é o foco da sua vida ser roteirista pessoa muito ruim muito muito eu não sei nem desenvolver o que eu tenho a dizer sobre esse filme porque eu preferi só apagar ele da minha vida e agora em segundo lugar dessa lista eu sei que alguns vão me julgar por colocar esse filme aqui mas pânico sei gente eu sou um fã de pânico quem me conhece sabe quem não me conhece tá sabendo agora eu amo pânico vivo por pânico eu respiro pânico e pânico pra mim é uma franquia que consegue sempre se reinventar até aqui no sexto filme que eu sei que algumas pessoas não curtem tanto acham a franquia original melhor a trilogia original melhor eu ainda sinto que pânico 6 faz uma homenagem legal aos filmes anteriores ao mesmo tempo que consegue ter a sua própria essência consegue ter mortes brutais obviamente o final ali não é um dos melhores todos concordamos com isso mas paciência já vi tanto filme bom com o final ruim e esse daqui é mais um deles é muito bom pra mim atingiu todo o potencial que deveria atingir e se tivesse o final ainda melhor o filme seria 5 estrelas mas pânico 6 só prova que o Ghostface tá vivíssimo ele tem fôlego pra mais filmes agora não mais né porque tá um caos na produção de pânico 7 nem sei se esse filme vai seguir em frente tô até com medo do que vem pelo futuro porém ver Ghostface em Nova York perseguindo Sam, Terra, Chad Mindy, Kirby foi ótimo nesse pânico 6 agora em segundo lugar dos piores filmes desse ano de terror Clube de Leitores Assassinos só de falar já me dá uma ânsia de vômito o filme tentou copiar Pânico 5 nossa é uma cópia descarada de Pânico 5 e aí você pode falar mas é homenagem não gente homenagem é muito diferente de cópia aqui era uma cópia os protagonistas eram insossos as perseguições eram péssimas só uma se salvou o enredo em si não fazia sentido algum a motivação do assassino era tenebrosa de ruim tudo de ruim que eu tinha pra falar desse filme eu já falei nesse vídeo aqui se eu ver algum dos atores de Clube de Leitores Assassinos na rua eu saio correndo de tanto ranço que eu tenho deles mas é isso que eu tinha pra falar nossa ai que raiva desse filme agora em primeiro lugar dos melhores filmes desse ano eu vou pôr Fale Comigo o filminho da mão ali que era viciante que os jovens amavam brincar e deixar os seus corpos pra espíritos possuírem uma coisa bem basiquinha Fale Comigo não é um filme que reinventa a roda longe disso na verdade ele é um filme que sabe pegar o que já foi feito em filmes de possessão e ele traz de uma maneira um pouco mais lúdica ele traz também um artifício legal que foi aquela mão ele consegue ter personagens que são carismáticos dentro da medida do possível até porque ele precisava criar adolescentes reais e ele conseguiu a gente também tem uma ambientação que foge daquele cenário americano então é legal de ser visto é mais refrescante e as próprias metáforas do filme funcionam muito já falei sobre Fale Comigo nesse vídeo mas ó esse filme foi 10 de 10 pra mim não vejo a hora de rever e foi um dos grandes acertos da A24 esse ano e eu tenho uma lista com mais filmes legais que eu assisti mas eu vou deixar só esses por enquanto e vamos falar sobre o pior filme que eu vi esse ano de terror e suspense que foi 65 Ameaça Pré-Histórica da Sony que filme ruim que filme horrível criado pelo Chatier PT de tão podre que ele foi gente o que que rolou nesse filme como o Adam Driver se sujeitou a participar disso ele é um ator ótimo mas aqui ele tava mega esquisito no papel aquele rolê dos dinossauros dele cair naquele local tentaram fazer um filme de ficção misturado com terror misturado com suspense entregaram uma jossa igual essa de 65 que assim o filme não tem um enredo sólido o filme não tem personagens interessantes o filme às vezes tenta ser mais inteligente do que ele é ele não é inteligente mas vira e mexe ele tá tentando ser e você fica meu amor eu já entendi o que vocês estão querendo passar aqui e o que vocês estão querendo passar aqui não é complexo não é bom mas o filme vai lá e não é isso aí é isso aí a gente vai colocar toda uma trama aqui pra vocês ficarem correndo pra tentarem sair desse planeta que vai ser destruído gente um ser humano normal não conseguiria fazer um roteiro tão ruim quer dizer né depois dessa lista que eu falei pra vocês acho que conseguiria sim mas eu acho que esse filme foi escrito por internet artificial eles estavam testando ela e ela escreveu essa jossa e eles produziram por algum motivo que eu desconheço mas porque assim não faz sentido esse filme aqui é de vida de jogo eu detestei com todas as minhas forças e tá na lista de terror sabe por quê? foi um terror assistir ele até o final eu quase desisti eu quase desliguei a tv mas eu falei eu vou até o final até gravei um vídeo detonando ele mas eu fui até o final fui guerreiro porém essa lista de filmes de terror aqui ó tem alguns filmes realmente que são um terror de assistir horrendos já assisti eu repilando essa foi minha listinha de melhores e piores filmes de terror do ano quero saber de vocês coloca nos comentários me conta se gostaram da lista se concordam ou não concordam se gostaram de algum que eu falei que eu não gostei se desgostaram de algum que eu falei que gostei coloca tudo lá que eu quero muito saber deixa o like que é muito importante se inscreve no canal pra próximos conteúdos e se assistiu até o final do vídeo coloca um fantasminha nos comentários pra saber quem viu até esse vídeo eu fico por aqui um grande beijo até o próximo vídeo tchau